Dom. O romance lançado em 2020 de Tony Bellotto narra a história alucinante de Pedro Dom, jovem de classe média que se tornou chefe de uma quadrilha de roubo de residências no Rio de Janeiro dos anos 2000. Para sustentar o vício em cocaína ou simplesmente pela emoção, Pedro Dom passou a roubar. Nascido em 1981 numa família carioca de classe média, aos 20 anos ele já era um assaltante procurado. A história inspirou a série disponível no Prime Video com Gabriel Leone, Flávio Tolezani e Isabela Santoni. Tchau.